Música Música Olha o suí grande! Na palma tá bom! Na palma tá bom! Tchá, 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 tchá! Música Ah! Que bom você chegou! Belmiro a salvador Coração no Brasil Música Vem, você vai convencer A cidade de tudo e de prazer Corre o rapaz do frio Vai, 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 vai Vai compreender que o Caiano O povo a mais frio Ele defendeu o seu coração E a galera sai do chão Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem 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 Imaginação Que loucura Essa mistura Alegria, alegria é o estado Que chamamos Vem 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 Foi o santo, 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 santo de ti A gente se confunde, a gente se alegria Que vai passar em cor, corra Foi o santo, 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 santo de ti A gente se confunde, a gente se alegria Fora a paz, segura! A gente se confunde, a gente se alegria A gente se confunde, a gente se alegria A gente se confunde, a gente se alegria Eu vim bem pro céu, oi, 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 oi A galera que não vai recola Eu já não pensava, se não se dá na mão Eu vim bem no tel Joga pra cima, tira o pé, galera Volta, volta, volta! Eu que sei, volta, vai, vai Eu que sei, volta, vai, 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 vai A gente se confunde, a gente se afunde, a gente se afunde Música Música